Olá, amigos desportistas do canal 14 do Cotidiano, aqui da nossa TV Farroupilha, TV comunitária. Nosso abraço todo especial para vocês, esperamos que tenham passado um feliz fim de semana com vitórias, com derrotas, com empates, isso no que diz no futebol, no vôlei, em qualquer outro jogo esportivo e coletivo, preferencialmente. Pois nós vamos iniciar falando do torneio do Farrapos, que no sábado classificou mais um time, o 1º de maio de Caxias do Sul, para a final do dia 5. E no domingo, na última rodada classificatória deste torneio, que é promovido pela Sérgio Farrapos e que leva o nome de Ângelo Menção Neto Antônio Minella, em sua 31ª edição, então classificou para o 1º e 2º quadros, categoria A e B, o combinado Vasco-Gaúcho, aqui de Farroupilha. Portanto, o Farrapinense está na final desta competição, que vai ser organizada no próximo domingo. Isto no 1º e 2º quadros. Porém, no sábado, no dia 5 de fevereiro, nós vamos ter às 2 horas da tarde, lá no campo do Farrapos, Kaiser Bevilacqua contra o Canarinho, aqui de Farroupilha, no primeiro jogo da tarde, às 2 horas. E depois, estarão jogando as representações do Nova Geração, alto e metal, contra o 1º de maio, este que se classificou no sábado, dia 29. Pois, então, daí depois seguem os jogos na tarde de sábado, com o encegamento do torneio categoria Veteranos. No domingo, então, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos, então, pelo 2º quadro, Bahia, ou por outro, primeiro jogo, né, no 2º quadro, Bahia e Guarani. As duas representações são de Caxias. Depois, o 2º jogo é pelo 1º quadro, então, Ser Beltrão, 15 de novembro, contra a nova geração, também de Caxias do Sul. Depois, aqui, pedindo socorro para a nossa planilha, nós vamos dizendo que o 3º jogo, do 2º quadro, Mundo Novo, né, Mundo Novo, São Francisco, contra o Vasco Gaúcho, então, de Farroupilha. E o 4º jogo, da manhã, será também entre o Mundo Novo, São Francisco, contra o Vasco Gaúcho, aqui de Farroupilha. Então, estes são os primeiros 4 jogos do torneio do Farrapos, na sua parte final, na decisão que vai acontecer, e depois daí, seguem os próximos jogos, ainda pela manhã e depois da tarde. Então, no domingo, saberemos quem vai ser o campeão, ou os campeões, né, começa já no sábado, os veteranos, e no domingo, o 1º e o 2º quadro deste 31º torneio de futebol, aqui, de verão, na nossa região, um dos maiores, Angelo Benção Neto, Antônio Mineiro. Parabéns, já antecipadamente, para a Serpa Rapos. Também nós queremos falar do jogo amistoso que a equipe do Brasil fez no sábado que passou, na cidade de Paraí, e venceu ao combinado lá de Paraí, por 4 a 1. Brasil se prepara agora, neste mês de fevereiro, que estamos entrando para o campeonato da 2ª demissão, já que vai começar dia 27 deste próximo mês. Continuem caminhando, exercitando-se, até com bicicleta, que faz muito bem, mas vamos caminhar, que faz muito bem para a vida. Amanhã eu volto. Tchau.